10 nessa condição aqui preta tá vendo aqui ó ficar preto é congela esse valor e eu posso ler outra coisa outra coisa eu falei para vocês todo o assento todo o assento eu viajo no conforto espaço mais eu e todos que estiverem comigo se eu emitir cinco passagens com 35 mil milhas os mais cinco que tiver comigo viaja no espaço conforto e não paga nada e você tá usando um plano um você quer por exemplo mudar para o plano dois você pode mudar tá então sempre no vencimento da fatura do dia 10 maio dia 15 por exemplo eles trocam o seu plano tá você fez o plano hoje dia 15 debita quando for dia 15 do mês que vem você pode trocar o plano sempre assim tá mudar o plano se for maior ou menor tem a diferença para vocês aí beleza show de bola maravilha toque 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 é lembrando que você vai ganhar 20 mil milhas por mês tá no diamante tá mais 5 mil milhas até seis meses então 25 mil milhas meses durante seis meses tá então duzentos e poucos mil milhas aí deixa eu entrar aqui no meu para vocês poderem ver como funciona na prática aí o que eu tô falando para vocês e aqui é o meu clube Smiles tá então você vira diamante na Smiles você observa aqui embaixo que eu sou cliente deles desde 2018 né né a do clube do clube do clube Smiles quatro anos agora cliente da Smiles vou mostrar para vocês desde quando eu sou cliente da Smiles quer ver 2006 da Smiles desde 2006 2006 ó 2006 menos 2022 16 anos de de membro como cliente da Smiles, tá, ó. Olha lá. Sou cliente diamante. Tá vendo? Cliente diamante desde março de 2006. Tá, ó. Cliente diamante. Beleza? Show. Maravilha. Toque, toque, toque. E aí, como que eu faço? Aí tem telefone pra quem é cliente 24 horas atrás do cartão. Vocês podem ver aqui, ó. Você gira aqui atrás, ó. Tem telefone pra quem é cliente diamante, tá vendo? Que beleza. Tá vendo? O cartãozinho virtual. Tá? Uma belezura. Aí, gente, a minha categoria é diamante, tá? Tá tendo alguns erros aqui na Smiles agora? Então pode ser que nem tudo eu consiga mostrar pra vocês, tá? Então nem tudo pode ser que eu consiga mostrar. Mas não tem problema. Vamos lá. Como que funciona esses pontos meus, né? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, ó. Sempre que tem alguma promoção, eu tô participando. Então, desde que eu vejo que é interessante pra mim, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Se for bom pra vocês, vocês acham que vale a pena, vocês fazem, né? Então aqui, ó. Ganhei pontos do cartão do bebê da Smiles. Já cancelei, mas eles estão me pagando ainda devido eu ter ficado um período pro cartão. Eu ganho pontos qualificáveis porque eu faço parte do clube da Smiles. E também ganho pontos usando o cartão de Santander Smiles, que é onde eu tenho maior força, né? E quando eu viajo de vez em quando com a Gol, quando eu fui pra Recife, lá que vocês viram, pra Caruaru, eu fui de Gol, então acaba ganhando trechos de cortesia, tá? Qualificados, tá? Então, de que forma que eu posso virar diamante? Você vira diamante, chega à categoria máxima, exatamente como outros cartões, outros programas. Na Gol, você pode comprar o plano máximo, que eu mostrei pra vocês. Então, quem quiser virar diamante direto, só comprar o plano, né? Vale a pena pagar nove mil reais pra virar diamante? Somente se você viaja muito pela Gol. E se você tá fazendo uma viagem, por exemplo, com a família, e tem muitas milhas suficientes, e você, esse trecho, a família faz parte do clube, né? Então, você viaja muito, congela as passagens, tudo, 35 mil, cortesia, ganha bônus e tal, então, tem que fazer muitas contas pra não poder pagar e virar diamante e jogar dinheiro fora, tá? Como que eu cheiro no diamante? Você usando o cartão da Gol a todo vapor. Então, quem é cliente do clube, ganha pontos qualificados. Então, primeira coisa, assinei o clube mil, ganha pontos qualificados. Plano 10 mil, ganha pontos qualificados. Usou o cartão Gol, milhas qualificadas, tá? Do Bradesco, Ismaios, do Santander, Ismaios, ou do Banco Brasil, Ismaios, tá? Pontos qualificados. Voando com a Gol, pontos qualificados. Voando com as parceiras da Gol, pontos qualificados. Então, dessas três possibilidades, voando, cartão e clube. Tá? Voando, voando, cartão e clube. Esses três qualificam pontos para o programa. Bateu 30 mil pontos qualificados, você transforma em diamante. Virou diamante, uma passagem espelho, cortesia grátis, Brasil, fora do Brasil, América do Sul. Tá? Bem, deixa eu fazer uma simulação pra você. vamos pegar aqui dezembro. Que todo mundo quer ir, né? Pra Fernanda de Noronha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai, Zica. Eu acho que vou por carnaval. O carnaval aí deve estar pegando pesado, né? Salvador. Achei, aí. Pronto, aí, ó. Pronto. Falei pra vocês? Belém é cara mesmo, olha. Aí, ó. Tá vendo? 42 mil milhas. Tá vendo o preto aí, ó? Ele congela no menor preço que vocês estão vendo aí. 35 mil milhas, tá vendo? Aí, ó. É isso que eu queria que vocês vissem. Tá vendo, ó? Eu viajo pra, por exemplo, pra onde que é isso aqui? Pra São Paulo, Belém. No Natal, ó. Janeiro. Janeiro eu viajo com 35 mil milhas, sendo que ela tá 42,700. Tá? Aí, ó. Tá vendo, ó? E pra voltar, 62, eu pagaria 35. Deu pra entender? Então, assim. É... Se você pegar carnaval, é pior ainda. Você pega Natal, Réveillon, pior ainda. Se eu quiser ir pra... Qualquer lugar do Brasil. Gente, eu tenho direito a 10. 10, nessa condição aqui, preta. Tá vendo? Aqui, ó. Fica preto. É congela esse valor. E eu posso... Outra coisa. Outra coisa que eu não falei pra vocês. Todo assento, todo assento, eu viajo no conforto e espaço mais. Eu e todos que estiverem comigo. Se eu emitir 5 passagens com 35 mil milhas, os 5 que estiverem comigo viajam no espaço conforto e não pagam nada. Então, assim. Por exemplo, o Mesquita que gosta de viajar bastante. O Mesquita gostaria. Se o Mesquita pegasse essa promoção, o Mesquita, ele se daria bem. Porque o Mesquita viaja bastante. Então, o Mesquita também nesse programa, ele viajaria no Natal, no Réveillon, Carnaval, qualquer lugar, qualquer festa que tiver, ele paga 35 mil milhas. Tá? E uma viagem de graça. Por exemplo, eu quero ir pra... Aquela cidade lá, Fim do Mundo. Se a Gol fosse pra lá, eu viajaria de graça. Mas a Gol não faz. Não pode ser. Tá? 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 Tchau.